Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra testar, finalmente, a base da We Pink, a famosa base polêmica da Virginia. Eu tô bem ansiosa pra testar esse produto. Foi uma base que deu, assim, uma confusão na internet. Muita gente gostou, muita gente não gostou. E hoje eu vou te contar a minha opinião baseado nas primeiras impressões. Eu demorei um pouquinho pra testar porque teve um atraso na entrega da minha base. Eu comprei, gente, logo que lançou, assim, 20 minutos depois que lançou, mas infelizmente teve esse atraso na entrega, por isso que demorou pro vídeo sair aqui no canal. Ela vem nessa caixinha pink, tem 45ml de base, o que é muito bacana, né, porque geralmente a média é 30. Tem base de 25, tem base de 35, essa daqui tem 45. Tirando o preço, né, gente, que eu fui uma das pessoas que pagou os 200 reais na base. Veio alguns outros produtos também, lip tint, produto pra limpeza do rosto. Eu achei muito cara, mas como eu sabia que era uma base que muita gente ia querer testar e querer saber a opinião, eu comprei e não pensei muito. Aí agora a base tá custando, acho que 119,90, mas ela já esteve de brinde, inclusive 4 dias depois que eu comprei a base, ela tava de brinde. Então essa questão de preço, essa loucura aí, eu não vou nem me estender, nem vou ficar falando muito sobre isso. Vou tirar aqui então da embalagem agora, gente, eu nem abri ela, tá? A cor que eu escolhi foi a cor 4. Eu achei a embalagem bem bonita, tá? Aqui na caixinha fala base líquida premium, cobertura essencial, alta cobertura com acabamento soft matte. Eu quero elogiar um negócio aqui que eu achei muito legal, junto com o meu pedido veio esse sachê aqui. Com a cor que eu escolhi, eu escolhi a cor 4. Eles dizem pra você testar antes o sachê, caso não seja a sua cor, eles fazem a troca. Eu nunca vi marca nenhuma fazendo isso, isso nunca aconteceu com nenhuma compra, então eu achei muito bacana. Eu não vou testar o sachê, eu vou direto pra base, porque eu já demorei pra testar o intuito de eu ter comprado isso aqui. Pra poder falar pra vocês, então vamos logo pro produto. É uma base com vitamina E, ácido hialurônico, niacinamida, esqualano vegetal. Aqui eles falam pele mais revigorada, age como calmante, antioxidante, redução da oleosidade e barreira antipoluição. Uma coisa que deu uma polêmica também foi essa questão do preço ser levado por conta de ser um produto dermomake, né? Além de uma maquiagem, um produto que trata o nosso rosto. Especialistas falaram que a quantidade de ativos não classifica o produto como um dermomake. Inclusive, gente, eu queria falar um negócio aqui pra vocês. Eu gravei um top 5 bases, que além de ser base, também trata a nossa pele, esse dermomake que ficou famoso. Que na verdade o dermomake é só uma expressão, mas eu gravei esse vídeo, já vou liberar pra vocês. Se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações também. E eu já vou dar um spoiler aqui, nenhuma chega a 200 reais. Todas nacionais, maravilhosas, que eu já testei muito, que eu acho que faz diferença na pele. Junto com o meu pedido, veio esse folderzinho com algumas dicas de como usar a base. Então eles pedem pra higienizar, pra hidratar muito, eles escrevem muito, que isso vai fazer total diferença no resultado final. Então assim, a gente já entende que é uma base seca. Outra parte importante é colocar uma gotinha de cada vez em cada parte do rosto. Não exagerar. Essa base rende muito e tem o poder de alta cobertura. A secagem dessa base é rápida, é necessário o uso de demaquilante para retirá-la. Indicamos lavar seu rosto com cleanser após a remoção. Tá, tudo bem. Dica de make. Use uma esponja de maquiagem pra finalizar e ficar com o acabamento perfeito. Vou colocar, gente, pouca quantidade, tá, ó. Dois risquinhos. Me parece uma base cremosa. Olhando aqui, vou passar o dedo. Ela é um cremoso, cremoso denso, ó. Eu já venho aplicando com a esponja. Eu acho que a quantidade de produto faz toda a diferença na maquiagem. Eu sempre falo isso aqui no canal. Quantidade de produto e aplicação com a esponjinha faz muita diferença no acabamento. Por isso que eu gosto tanto da esponja pra aplicar produto. Você consegue deixar natural no seu rosto. Olha só. Essa base é uma base grossa. Mas a quantidade de produto que eu apliquei com a esponjinha tá dando tudo certo. Eu espero também que essa cor dê certo pra mim, né. Vou esticar ela aqui no queixo. Eu já tenho o costume de aplicar pouco produto. De ir construindo a cobertura da base no meu rosto. Então, talvez, pra mim, não seja um problema essa questão dela ficar pesada na pele. Que foi o que algumas pessoas reclamaram. É muito importante a gente entender o produto, o que ele oferece pra gente. Pra ver ali como é que a gente vai aplicar. Se é com pincel, se é com esponjinha, se é quantidade maior, se é quantidade menor. Ela já secou na minha pele. E eu percebo também que conforme eu vou aplicando, ela já vai secando. Então, é uma base interessante fazer a aplicação por partes. Apliquei produto aqui, fiz a cobertura aqui. Agora eu vou vir nesse pedacinho da testa. Vou aplicar de um lado. Depois a gente aplica do outro. Não dá pra você aplicar no rosto, vir espalhando. Porque pode ser que ela seque e aí vai manchar. Não vai, você não vai conseguir espalhar direito. Vou colocar aqui na esponjinha mesmo, um pouquinho agora. Só uma gotinha, gente. Pra eu trazer aqui pra testa. Eu quero perguntar aqui pra vocês. Se for interessante, tá? Deixa aqui nos comentários. Como ela é uma base nacional. Tudo bem que o preço, assim, gente, não se compara com nada que a gente tem no mercado nacional. Eu pensei em trazer uma comparação dela. Ó, aqui foi super facinho de aplicar. Dei batidinha. Já cobriu, ó. E cobriu bem. Vocês conseguem ver a diferença de acabamento? Aqui, ó. Minha pele sem nada. Com hidratante, claro, né? E aqui ela já tá bem mais sequinha. Mas eu pensei de fazer uma comparação com a base da Boca Rosa. Que a proposta é muito parecida. Conforme eu vou aplicando aqui, eu sinto que a esponjinha, ela agarra um pouquinho no rosto. Bem pouquinho. Sabe quando parece que tem uma colinha no produto? Eu acho que não tem necessidade de construir camada, de aplicar mais produto. Até porque é um produto grosso. Eu, Carol, não gosto nem de aplicar a segunda camada, nem de passar muito produto quando essa textura é muito grossa. Eu sinto um pouquinho a base na minha pele. Tanto na hora de aplicar, aqui dando batidinha, eu sinto essa colinha. E agora, a hora que eu mexo, eu sinto também. Até porque a marca enfatiza muito essa questão de hidratar a pele. Porque realmente é uma base seca pra pele oleosa. Aqui na caixinha até fala, né? Acabamento soft matte. Não, é acabamento matte, matte seco. Na minha opinião, testando aqui, né? Então, assim, se você tem a pele oleosa e procura alta cobertura, eu acredito que você vai gostar muito. Obviamente, vamos lembrar de se atentar na questão da aplicação, gente. Eu tenho certeza que muita gente escolhe uma boa base por conta dessa aplicação. Aplicou muito produto. É uma base grossa. Se você fizer uma camada grossa, vai ficar horroroso no rosto. Aqui desse lado, ó, ela tá extremamente sequinha. Não transfere aqui no meu dedo. Eu vou fazer o teste de transferência daqui a pouquinho. Mas eu já vou aplicar desse outro lado também. A mesma quantidade, ó. Dois risquinhos. Gente, eu tô aqui gravando. Tô de olho na babá eletrônica, que a Elisa tá dormindo. Mas ela tá quietinha. Benza Deus. Essa quantidade que eu apliquei, eu já vou esticar aqui pra testa. Não vou aplicar mais produto, não. É uma base que você tem que trabalhar rapidamente, sabe? Aplica, já vem espalhando. Não demora muito. Realmente ela seca rápido. Vai fazendo por partes no rosto. A aplicação talvez não é uma aplicação muito fácil. Tem toda essa questão de pouco produto e esponjinha. Aplica por partes, espalha rápido. Não fica pensando muito, não. Mas no acabamento, assim, no geral, na minha pele, ela ficou muito bonita. Eu sempre faço teste de construção de camada, mas essa base em específico eu diria pra você nem tentar a segunda camada. Uma porque a primeira camada já atende a cobertura, não tem necessidade de uma segunda camada. E outra porque uma segunda camada vai deixar esse produto muito grosso na sua pele. Eu peguei um outro espelho aqui pra olhar essa base mais de pertinho no meu rosto. Realmente, gente, ela tá bem bonita. A cobertura dela é bem bonita. Aqui do lado, ó, só desse lado, desse aqui, nem tanto. Eu senti que ela deu uma leve marcadinha. Confesso pra vocês que eu gosto do acabamento um pouquinho mais soft matte. Eu não gosto também muito hidratante, muito seco. Aqui ele vai pro muito seco. Eu vou passar aqui um lip tint da marca também, só pra não ficar com essa boca morta. E vou fazer o teste da transferência com vocês. Já faz um tempinho que a base tá aqui na minha pele, ó. Vou vir pressionando o papel no rosto, por todo o rosto. Aqui na testa, lateral do nariz, no olho. Olha, gente, ela saiu muito pouquinho só no olho. Mas, realmente, ela fica muito sequinha. Ela não vem pro papel, ó. Tá vendo aqui o mínimo do mínimo no meu olho, mas muito pouco. No geral, nada no papel. Vou pressionar até mais um pouquinho, assim, mas ela tá seca. Ela grudou e secou na minha pele. Agora, esse teste aqui é que são elas, hein, gente? Porque pra muita gente deu certo, pra muita gente não deu. Vou ver aqui junto com vocês como escorre essa gotinha. Aparentemente, ó, transparente. A água não penetra no produto. Não manchou. Ó, vou pressionar aqui, ó, em cima da água. Tá vendo? Nada. Eu sempre faço esse teste aqui no canal com vocês. Aplico a água por cima da base. Venho pressionando de leve pra ver se a base sai. Observo bem essa gotinha, como é que ela escorre. Se ela escorre com produto ou superficial. Então, é exatamente assim que eu vou fazer com essa base também. Eu não vou fazer um teste de água diferente. Não vou esfregar a minha pele. Enfim, eu sei que algumas pessoas fizeram isso. Mas se eu não faço isso com outras bases, não tem por que fazer com essa daqui. Até porque se o meu rosto molhasse, eu chorasse, eu tomar uma chuva, é dessa forma aqui que eu vou secar. Aqui no meu nariz, ela marcou um pouquinho. Ela deu uma manchada, ficou mais clara onde tá a água. Abaixei um pouco a luz e cheguei bem de pertinho. No rosto todo, ela tá super ok. Mas no nariz, ó, vocês conseguem ver? Ela manchou, né? Ela ficou mais clara. Onde a base... Onde a base não. Onde a água ficou. Tem até umas gotinhas assim, umas pontinhas da água. Mas no resto do rosto tá tudo bem. Vou esperar secar totalmente essa região aqui, gente. Pra ver se volta ao normal. Geralmente volta. Tem algumas bases que sim, fica meio manchado. Fica mais claro aonde a água parou ali. Mas depois volta ao normal. Que eu acho que é o que vai acontecer com essa base aqui, ó. Sequei ela todinha, todinha com papel. Ela tá já sem água no meu rosto e não saiu nada. Eu gosto sempre de voltar com a esponjinha depois que eu seco a água só pra dar acabamento. O meu nariz, ó, já voltou ao normal. Já não tá mais marcado. Tá super ok. Ela é uma base grossinha, tá, gente? Às vezes pode ser que ela evidencie alguma coisinha ali. Alguma linha de expressão. Alguma marquinha. Algum poro. Eu tô falando pra vocês a minha opinião como se eu não tivesse visto nada na internet. Assim, ó. Fechei os olhos pra tudo que eu vi. E tô testando a base, assim. Como se eu não soubesse de nada. É claro que algumas informações eu até trouxe pra poder avaliar aqui junto com vocês. Mas eu tentei ser 100% imparcial. Assim, nada me influenciou. Até os 200 reais que eu fiquei com raiva que depois de 4 dias o negócio tava de graça, né? De brinde. Eu não quis nem trazer nesse vídeo. É um ponto que eu não entendo. Que eu não tenho propriedade pra falar essa questão deles abaixarem os preços. De eles darem tanto desconto. De fazer combos e combos de produtos. Enfim. É claro que eu, como consumidora, não gostei, né? De ter pagado um valor tão alto. E depois a base diminuiu o preço. Em alguns momentos ela tá até de brinde. Mas eu tô aqui pra avaliar o produto. O desempenho do produto. Como que fica no rosto. Se eu gostei, se eu não gostei. Acabamento, textura, cobertura. É uma base com 15 tons disponíveis. E eu escolhi a cor 4, né? Falei pra vocês. Eu gostei muito da cor 4. Deu bem certo. Fiquei bem feliz. Finalizei minha pele rapidinho. Eu não passei corretivo. Não passei pó. Passei só um pouquinho de contorno. Blush. Iluminador. Lip tint eu já tinha passado. Corrigi a sobrancelha. Máscara de cílios. O que que eu tenho então pra dizer, né? Depois desse teste sobre a base. É uma base muito boa. Eu gostei. Elisa acordou. Tá ali no carrinho. Vocês escutarem um barulhinho aí. É ela. Hoje não é uma base que me agrada tanto. Eu gosto de base mais fina. De textura mais fina. Eu gosto muito dessa cobertura que ela me traz. Mas eu acho uma base grossa. Com certeza não é uma base que eu vou usar no meu dia a dia. Vai ser uma base pra momentos específicos. É uma base com uma alta cobertura. Muito sequinha na pele. Acabamento extremamente mate. Eu até comentei com vocês ao longo do vídeo. Que eu senti que tinha marcado aqui. Realmente ela marcou um pouquinho na lateral. Marcou um pouquinho os meus poros. Se você tem a pele jovem e oleosa. Essa base aqui é pra você. Agora se você tem a pele madura. A pele seca. Eu falaria pra você correr. É uma base boa. Eu gostei. Tem sim os seus pontos positivos. Algumas coisinhas ali. Vale a pena ressaltar. Eu sinto a base na minha pele. Mexendo aquela sensação de sentir ela. Continua. Diminuiu um pouco. Tá? É uma base que funciona como uma cola no rosto. Um pigmento. Uma cola. Ela vai te dar bastante cobertura. Eu acho muito importante ressaltar mais uma vez a questão da aplicação. Aplicar isso aqui, gente. Com um pincel. Quantidade grande. É óbvio que você vai odiar a base. Então assim. Camada fina. Pouco produto. E esponjinha. Ela vai ficar muito bonita. A probabilidade dela ficar muito bonita é grande. Na minha pele ela ficou linda. Obviamente que eu vou usar. Mas não é uma base do dia a dia. É uma base pra momentos específicos. Por exemplo, a base da Boca Rosa. É uma base que eu amo. Mas não é uma base que eu uso no dia a dia. Por isso eu até falei pra vocês. Talvez trazer um vídeo comparando. A gente não pode comparar preço. Porque assim. O preço dessa base foi uma coisa absurda. Mas eu acho que todas as outras coisas características são muito parecidas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero muito saber se você testou essa base. Se você testou, comenta aqui embaixo pra mim. E comenta também o seu tipo de pele. E se você gostou, claro. Não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário. E se inscreve no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.